Oi pessoal, muito bem-vindos ao canal e hoje eu tô com o Play Doh Cars 2 com o Relâmpago McQueen, essa massinha da Modelino que é da Play Doh e a gente vai criar o nosso Grand Prix Internacional e também fazer o Relâmpago McQueen e seus amigos de massinha para essa super corrida. Nós vamos tirar da caixa e testar e mostrar pra vocês o que que vem e como que funciona. E assim que você curtir o vídeo e achar que é legal, não esqueça de dar o seu like e de se inscrever no canal. Então, vamos abrir a caixa. Aqui tá o primeiro pacote. E esse é um pacote para fazer os carrinhos, para usar para os carrinhos menores. Aqui tem os outros acessórios. Aqui um conjunto de canetinhas. O molde do mate. O amigo do relâmpago, o McQueen. E aqui, esse é o molde para fazer o McQueen. Depois temos aqui algumas tintas. Esse verde. Essa outra vermelha. E essa é um meio bege. E uma parte aqui dos carrinhos. Ah, é a parte de baixo aqui do mate. Assim a gente consegue fazer eles em 3D. Aqui vem umas rodinhas para colocar nos carrinhos. E o chassi do McQueen e do mate. E um pincel, claro. Ah, faltou essa tinta preta aqui também. Que aí eu acho que vai servir para pintar a pista, né? Ah, esses são os moldes. Também para, acho que, outros veículos. E algumas partezinhas do mate, né? Como que ele é um guincho, né? Precisa do rebocador. E essas espátulas aqui para ajudar a finalizar o trabalho. Para a gente trabalhar melhor com a massinha. Então, tem aqui dentro da caixa também esses adesivos. Os olhinhos, olha. Do McQueen e do mate. Para a gente personalizar depois o Grand Prix. E essa é a nossa base do World Grand Prix. Que é o Mundial de Corrida de Carros. Que nós vamos fazer. Aqui as massinhas. Essa marrom. A verde. Vermelha. E amarela. Bom, essa é a primeira parte do Play Doh Carros. Aqui está a pista. Que a gente vai personalizar, pintar, montar. E essa fica para uma segunda parte do vídeo. Então, se inscrevam no canal. Para vocês saberem a próxima parte do vídeo. Onde eu vou customizar a pista do Grand Prix. Fazer o McQueen. Fazer o mate. E os demais carrinhos. E até a próxima, então. Até daqui a pouco, pessoal. Tchau! 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 Tchau!